Se és cantor ou MC e iniciante, muito provavelmente já te ocorreu a ideia de sacares um beat da internet para utilizar. Mas ao mesmo tempo te ocorreu essa ideia também de questionaste se o podias fazer. Muito provavelmente surgiram aí muitas questões. Essa é uma questão que chega muito aqui ao projeto da KV Music Beats, que é o licenciamento. A possibilidade de utilizar outros instrumentais ou de instrumentais que estão na internet. Vamos minuçar essa questão aqui neste vídeo e portanto se quiseres saber a resposta é só ficares ligado. E eu malta daqui Remagic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Neste vídeo vamos responder essa questão ou tentar responder essa questão do uso de instrumentais que estão na internet. É claro que muita gente que está aqui neste canal, principalmente pessoas que produzem, já sabem a resposta a esta questão. Esta questão surge mais por parte do pessoal iniciante. Pessoal que está a começar agora a compor as primeiras cenas, está a começar a escrever, está a começar a cantar. Precisa de material para gravar ou de produções para compor em cima. E então muitas vezes depara-se com essa necessidade. Ou não tem ainda um produtor que faça as suas produções, não tem recursos para o fazer e acaba muitas vezes por recorrer à internet. Mas neste processo surgem sempre várias questões. O primeiro, se podes utilizar. O segundo, a forma como vais utilizar. Terceiro, royalties. Enfim, são uma série de questões que surgem logo de seguida em relação ao uso de um instrumental que está na internet. Este assunto é um assunto que tem pano para mangas, na minha opinião. Principalmente quando estamos a falar de licenciamento, produções exclusivas, produções à medida. Podemos muito discutir esta situação, nomeadamente também a atribuição de royalties. E neste canal aqui da KV Music Beat já temos muito conteúdo relativo a isso. É só consultarem as listas de reprodução relativamente a copyright e vão encontrar já muita informação relativa a isso. Contudo, eu vou tentar responder à questão da forma mais simples e mais objetiva possível. E para isso é necessário nós colocarmos no lugar do produtor ou do eventual produtor a quem estamos a recorrer. Enfim, nós vamos falar aqui de algumas coisas ainda. Portanto, se for um vídeo do teu interesse, não te esqueças de deixar um like para fortalecer. Subscrever o canal, caso tenhas chegado aqui pela primeira vez. Passar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter para ver aquilo que estamos a fazer fora do YouTube. E visitar o nosso site www.kvmusicbeats.com Onde dispomos dos nossos cursos premium de Ableton Live e FL Studio. Como eu estava a dizer, é necessário muitas vezes tu pôres-te no lugar do produtor. Quando colocas essa questão e quando encontras um instrumental na internet, quer seja no YouTube, no SoundCloud ou em outra plataforma gratuita. Eu agora referi gratuito, mas já vamos chegar lá, já vamos entender porque é o que eu estou a dizer redes sociais gratuitas. Mas quando tu encontras um bit num desses canais de internet, quando eu digo que tens panologado o produtor, é tipo... Se o instrumental fosse teu e pusestes ali na net, sem nenhuma letra por cima, qual é que era a ideia? Autopromoção, chamar clientes, venda direta... Qual seria a ideia? Portanto, em qualquer uma destas ideias tu vais ter normalmente essa informação na descrição ou no título. Às vezes quando é gratuito até vem mesmo no título. Gratuito, isto é, uso livre. E já vamos entender esta questão do uso livre porque o uso livre tem muito que se diga. Mas, respondendo assim diretamente quando tu encontras um instrumental num SoundCloud no YouTube da vida, whatever. Tu tens em primeiro lugar que ver a descrição. Vais ter que entender qual é que é a lógica daquele trabalho estar ali. Se aquilo é um trabalho em nome próprio, se é um trabalho ou um instrumental faz parte de um álbum, de um EP ou de um outro trabalho. Se é para venda, se é uma licença exclusiva, se é uma licença padrão, se é uso livre ou não. Isto é, eu faço aqui a ressalva do uso livre porque muitas vezes o uso livre é utilizar na seguinte situação. O uso livre é tu poderes descarregar, poderes utilizar e poderes carregar no YouTube outra vez com a maleta por cima. Isto é o uso livre. Ou então no sentido de poderes descarregar e ouvir à vontade. Podes ouvir nos transportes públicos, podes ouvir no teu quarto, podes ouvir na sala, podes ouvir na casa de banho. Estão a entender? Eu agora já estou a reinar um bocado, mas tentem ver a coisa por esse lado porque isso seria o uso livre. Muitas vezes o uso livre é utilizado nesse sentido. É, podes descarregar, te estar à vontade, ninguém vai te chatear. Mas existe a situação da execução pública ou a questão mesmo a nível comercial. Isto é, uma coisa é tu poderes usar à vontade para fazeres o que quiseres. Outra coisa é a música começar a tocar na rádio, na televisão, começar a ser reproduzida massivamente. Isso já não é propriamente uso livre. Aí convém teres a licença. E muitas vezes quando tu vês o free use é mais nesse sentido. Então aí nós temos de termos em atenção em relação ao free royalty. Isso é que seria o 100% gratuito. Porque o free royalty é tu poderes ganhar dinheiro com a exibição pública ou com a exibição mais a nível comercial sem teres que ter a licença ou dar algum tipo de crédito ao produtor original. Mas a ideia de eu citar e realçar estes pontos é para que quando tens essa dúvida tentes consultar a descrição sempre do trabalho e percebas que tipo de licença é. Normalmente quando é um trabalho em nome próprio o artista não vai dizer isso. Ah isto é um instrumental meu em nome próprio. Não, vai só pôr lá o nome do instrumental, o nome do produtor, eventualmente a produtora, editor ou qualquer coisa na descrição. Ou sei lá, alguma informação adicional. Mas tens de tentar a utilização. Porque muitas vezes podem ser instrumentais até que não estão ou que não são em nome próprio. Que era o que eu estava a falar agora anteriormente. Nem são para uso comercial, nem são para ser cedidos a nível de licença. São só para estar ali, para fazer a autopromoção do trabalho da pessoa em questão ou do projeto em questão. Muitas vezes eu também coloco instrumentais. Agora não tanto, mas já aconteceu eu colocar mais instrumentais aqui na internet. E muitas vezes os instrumentais não eram para um trabalho não próprio, um EP, um álbum, um single. Não, era só uma cena que eu produzi que iis pôr na internet para mostrar ou para estar público. Caso alguém quer ouvir e ache agradável ter aquilo numa lista de reprodução. Muitas vezes a ideia é essa, não é que ninguém pegue naquilo e use. E por isso é que eu digo que é necessário ter muito cuidado e ler sempre as descrições, ver as informações, ir ao site do artista, tentar absorver o máximo de informação para saber até onde podes levar essa produção. Em último caso, se tiveres dúvidas, o melhor que podes fazer é contactar diretamente o criador de conteúdo. Isto é, o youtuber ou o soundclouder. Não sei se existe esse termo. Enfim, tu vais encontrar o instrumental em algum lugar. E a melhor forma de saberes é contactares diretamente esse produtor. Eu não quero de maneira nenhuma desmoralizar ninguém com este vídeo, ok? Há muita gente a produzir e a entregar bits gratuitos para autopromoção, para que mais gente use aquelas produções e consiga puxar e levantar de alguma forma o nome desse produtor. Isso também existe e vais encontrar muito disso. Há muito disso na internet. Tens muitas bibliotecas e muitas bases de dados de instrumentais gratuitos. Inclusive, é aqui no próprio YouTube. O YouTube dispõe de uma lista, que é uma biblioteca de músicas de todos os estilos. Podes utilizar à vontade, fazer uso comercial, fazeres o que quiseres. Contudo, existe uma ressalva que eu gostava de vos fazer relativamente às questões gratuitas. Porque reparem na seguinte situação. Eu vou-vos dar um exemplo bem prático, ok? Imaginem que eu produzi, sei lá, 50 instrumentais e coloquei na internet uso livre mais free royalty. Isto é, não tens que dar nenhum tipo de atribuição a mim. Eu pus 50 instrumentais nessas condições na internet, certo? Até aqui toda a gente entendeu. Portanto, qualquer pessoa que tivesse acesso a esses instrumentais, podia fazer uso deles sem qualquer problema e riu-par noutras redes e tudo mais. Mas agora imaginem que de hoje para amanhã chega aqui uma empresa e que me compra esses 50 instrumentais que estão a bater bué. Por acaso, estão ali bué de produções que estão a ser muito usadas em memes, em vídeos na internet. É uma cena que está a bater. Então, vem uma empresa maior que eu e compra-me esses 50 instrumentais por 5 mil euros, por exemplo. Eu vendi os instrumentais. E, de repente, essa nova empresa que comprou esses instrumentais free royalty já não pretende que seja free royalty. Vai fazer o registro daqueles memes instrumentais em nome dela e certificar-se que toda a gente que o utilize na internet, de alguma forma, seja caçado. Caçado. Portanto, a situação pode mudar drasticamente. Por isso é que é muito importante trabalhar-se com material original, por preferência. Porque tu hoje estás a usar um instrumental, que é gratuito ou não, ou que até foi dada autorização, mas não te podes esquecer que vai haver mais gente no mundo a utilizar esse instrumental também. Esse é o problema das licenças padrão. Por isso é que eu acho que rende muito mais produzir padrão, entre aspas, para anúncios de televisão, lançamentos de marcas, audiovisuais, mais para o fim do audiovisual em si. Filmes, por exemplo, desenhos animados, jogos. Enfim, podes produzir para muita cena. E, nesse sentido, é que eu acho que é melhor a produção padrão. Porque depois podes pôr as músicas em bibliotecas ou sites que se mobilizam ferramentas para criadores, ferramentas de todos os tipos, áudio, vídeo e outras coisas. Eu gosto mais de trabalhar as coisas padrão nesse sentido. E por isso é que é importante tu ter cenas exclusivas e procurares um produtor para trabalhar, pagares um produtor, investires na produção, caso sejas cantor, MC. Isso é bem importante porque vai dar exclusividade e aí tens a certeza que aquele som é mesmo teu e que aquele instrumental é mesmo teu, ok? Porque alguém o fez para ti e dedicou esse tempo da produção só para ti. Ao passo que quando pegas uma cena da net, a possibilidade é que ele já tenha sido usado é muito grande, ok? E muitas vezes não é necessário que seja free uso ou free royalty ou gratuito. Muito pelo contrário, o pessoal vai e saca a cara podre, meu. Já vi mixtapes, mas a dar com o pau. São bits da net, que é o clássico, pelo menos cá em Portugal era, agora não sei, estou um bocado off disso, mas a pura mixtape era a bit da net, que se lixem os direitos. O pessoal pegava mesmo na cara podre e chegava lá, gravava e lançava. Quantas não foram as cenas que serão assim? Voltando à questão inicial, podes ou não usar bits da net? Depende, meu. Depende de muita coisa. Tens que ver sempre as informações que estão agregadas ao bit. Mas, lá está, podes ignorar tudo isto, tudo isto que eu disse e usares. De repente vais e usas. Agora, o problema não é usar, mesmo que não seja gratuito. O problema não é usares, o problema é como é que vais partilhar e lançar aquilo. Porque se for só para pôr no YouTube ou numa rede social gratuita, à partida não terás assim grandes problemas, porque em último caso, levas uma reivindicação de direitos de autor, não perdes o teu projeto, ou o teu canal, ou a tua página, e o conteúdo ou deixa de ser monetizado, ou passa a ser monetizado por outra pessoa, ou é eliminado. Portanto, não sofres assim grandes problemas. O problema é se tu vais lançar uma cena, por exemplo, no Spotify. Se bem que o Spotify, no caso da música estar protegida, ele vai ter como identificar isso. Muitas vezes identifica. No caso de não ser identificado, então aí poderás, então, depois ter um problema com a justiça. Porque já estás a fazer uso público, ou execução pública, e que está previsto, a nível do código de direito de autor, tudo isto está lá previsto. Portanto, aí já estás a mexer com a lei, estás a mexer com direitos alheios, neste caso seriam direitos conexos, que é uma produção, e as mexer com direitos de outra pessoa. Portanto, estando a coisa lançada oficialmente, não tendo como fugir, porque quando lanças no Spotify, é muito difícil tirar as coisas do ar, quer do Spotify, quer do iTunes. Enfim, não é coisa fácil, e seria muito fácil provar, portanto, em tribunal, em último caso, que estavas a fazer uso indivíduo, sem autorização, porque as plataformas oficiais não te deixavam mentir, neste sentido. Isto seria assim um exemplo um pouco recuscado, mas era bem possível sim. Por isso é que tem que ter atenção à origem, à disponibilidade, e por fim, mais importante de tudo, aliás, onde vão partilhar, como vão partilhar. Porque tu podes chegar em qualquer canal e sacares os bits que tu fizeres, e usares à vontade. Estás em tua casa, estás no privado, fazes o que tu queres. Até podes partilhar numa rede social pessoal, nada de mais, brincadeira, ninguém te vai chatear com isso. O problema é quando a coisa fica bem maior e o público-alvo possa ser maior também, ok? É nessas situações, essencialmente, que é necessário ter muita atenção. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, comentem aqui em baixo, vou estar com atenção e a ajudar os demais que possam ter dúvidas. Vou ficando por aqui, não te esqueças do like para fortalecer, caso tenhas gostado do vídeo. Envia para algum amigo teu que possa ter este tipo de dúvidas. Passa nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, para acompanhar-as mais de perto deste projeto e ver aquilo que estamos a fazer. e de visitar o nosso site www.kpmusicpits.com onde dispomos dos nossos cursos Double Time Live e FL Studio. Para já é tudo, malta. Quem falou com vocês foi o HeMagic. Te despeço muito um bom abraço. Tamo junto, até o próximo vídeo e... Olá! Tchau! Tchau! Tchau!